Termina domingo à noite no bairro Belém Velho, na zona sul da capital, a Festa da Uva, Ameixa, Melão e Figo. A vigésima terceira edição do evento acontece junto à Capela Nossa Senhora de Belém. A promoção é da Prefeitura de Porto Alegre em parceria com o Sindicato Rural da Cidade, com apoio da Associação Comunitária do Bairro, do Instituto São Benedito, Amparo Santa Cruz e E-Mater. A Rainha do Carnaval de Porto Alegre é do Estado-Maior da Ristinga. Brenda Martins e as Princesas estreiam na programação da Folia nesta sexta-feira, na descida na Avenida Borges de Medeiros, com o Rei Momo, Fábio Versosa. Brenda tem 20 anos e se beneficiou da profissão para vencer o concurso, já que é professora de dança. As princesas são Alana Garcia, também de 20 anos, da Império da Zona Norte, e Carolina Silveira, de 22, da Escola Imperatriz Dona Leopoldina. A escolha aconteceu ontem no Clube Farrapos, na Zona Norte da capital. O relatório de balneabilidade da FEPAM está nesta semana, aponta seis locais impróprios para banho no litoral norte. A Foz do Rio Mampituba, em Torres, a Foz de Arroio do Sal, em Atlântida, em frente à Saba, e próxima à Rua Tainhas, a Guarita 47, em Xangrilá, e o balneário da Prainha, na Lagoa do Peixoto, em Osório. Há cerca de seis meses foi inaugurado o trecho da Trens Urb, que vai até Novo Hamburo. Por enquanto, o trem funciona até a última estação, com horário reduzido em fases de teste. Mas as operações podem ser suspensas. A empresa aguarda uma avaliação do consórcio Nova Via para resolver problemas no trecho. Desde a inauguração da primeira etapa da expansão do Trens Urb, em julho de 2012, a população de Novo Hamburgo aguarda a chegada definitiva da nova opção de transporte até o centro da cidade. Há muitos anos o pessoal está esperando esse trem aqui já, né? As operações de testes até a última estação, que fica aqui no centro de Novo Hamburgo, começaram no início de dezembro, com horário das 10 às 16 horas. A intenção da Trens Urb era estender esses testes, já no início de janeiro, para horário integral, mas não foi possível por causa de problemas no abastecimento de energia elétrica. Nós identificamos agora, no final do mês de dezembro do ano passado, algumas instabilidades e um baixo grau de confiabilidade no sistema de abastecimento de energia, especificamente na subestação Liberdade. Um equipamento considerado o cérebro da subestação queimou por causa das instabilidades. Ele foi substituído, mas voltou a apresentar problemas. Isso fez com que o consórcio Nova Via, então, adotasse a iniciativa de trazer do exterior os representantes do fabricante deste equipamento específico. E é isso que hoje está sendo feito. Nós estamos buscando identificar as causas desta instabilidade para poder corrigi-las e iniciar a ampliação do horário de circulação, ainda em forma de testes, o mais rápido possível. Ativistas se mobilizam em Novo Hamburgo em defesa de prédio histórico do século XIX. A intenção foi chamar a atenção das autoridades sobre a importância de preservar o imóvel. Um casarão antigo que mostra a degradação pela passagem dos anos. Situado no centro histórico de Novo Hamburgo, o local agora é alvo de uma intervenção promovida pela comunidade. Ativistas de coletivos sociais buscam, através das tintas, resgatar o potencial cultural da edificação e também chamar a atenção do poder público municipal para iniciar um processo de restauração da casa. A gente já está com cerca de dois anos e meio discutindo com os órgãos públicos a questão desse imóvel, que já vem se degradando ao longo dos anos. Então, a partir dessas reuniões com o SMDU, com a Secretaria de Cultura, com a Comissão do Patrimônio, a gente não viu nenhuma reação por parte do poder público de uma ação efetiva. A comunidade aplaude a iniciativa dos ativistas culturais. Fico feliz que os jovens estão se conscientizando cada vez mais em manter o patrimônio da cidade e estão se responsabilizando por isso. Eu acho isso de uma forma muito construtiva para a cidade. Construído no final do século XIX, o prédio funcionava como um ateliê de malas e artigos de couro. Sua arquitetura representava o desenvolvimento econômico e social de Novo Hamburgo naquela época. Essa via em que ele se encontra, que é a General Osório, é a via que liga Novo Hamburgo, que é o Centro Novo, com o Hamburgo Velho, que é o Centro Antigo. E por essa via se desenvolveu o comércio da cidade também, e ele é um representante disso. Por muito tempo, aqui funcionaram casas comerciais. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulga hoje o listão dos aprovados do vestibular de 2014. A relação dos candidatos que vão ocupar mais de 5 mil vagas oferecidas pode ser conferida no mural do prédio anexo da reitoria e no site da Universidade. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, meio de 30. Até lá!